e hoje eu vou estar mostrando a vocês como é possível produzir é seu alimento em pequeno espaço eu plantei aqui ó nessa parede aqui ó algumas mudas de fava lavandeira e apesar de estar ainda pequeno todas elas já está muito produtiva vou estar mostrando a vocês agora a quantidade de flores que já tem e de frutos aqui ó pessoal se dá para vocês acompanhar está carregado de frutos tem aqui aqui para baixo está dando para vocês verem aqui ó aqui dentro quantas vagens já tem a quantidade de flores então pessoal é bem simples só basta você querer onde você tiver qualquer lugar do mundo você consegue estar tirando vantagem você pode ver que aqui o local é um local que não tem espaço mas mesmo assim eu prontei ó e está produzindo